Farapeirinha 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 Um dia, para te ver, saltava trinta quintais. Para a peirinha, eu soubesse quem tu és, Ou quem tu vinhas a ser, Mandava-lhe vida, fica, remédio para morrer. Lerilolela, remédio para morrer, Se eu soubesse quem tu és, Ou quem tu vinhas a ser. Farrapeirinha, oh minha farrapeirinha, Oh minha farrapeirona, É perto que a pitadinha não andes a bambalhona. Lerilolela, não andes a bambalhona, Oh minha farrapeirinha, oh minha farrapeirona. É perto que a pitadinha não andes a bambalhona. É perto que a pitadinha não andes a bambalhona. Obrigado.